Galera, se já conhece a Play Shop Games, o site tem uma variedade incrível de itens gamers, tá? E claro, com qualidade e garantia reconhecida, hein, jovens? Então não perde tempo, não. Corre lá no link na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E hoje, galera, finalmente, né? É dia de mais um Antes de Comprar. E dessa vez, eu trago pra vocês tudo o que a gente precisa saber sobre Call of Duty Modern Warfare. Aquelas questões, padrões, né, que a gente sempre aborda nesse tipo de vídeo, sabe? Jogabilidade, o modo online, a campanha, enfim, vários outros fatores interessantes que tornam esse Call of Duty como um dos jogos mais esperados de 2019, sem dúvidas. Então, ó, vocês já estão ligados, né? O like de vocês é muito importante pra ajudar, né, o crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho aí pra não perder nada. Então, bora lá, porque o Antes de Comprar de hoje é com Call of Duty Modern Warfare. As regras do combate mudaram. Se você não identifica o alvo... Você se torna o alvo. Bom, galera, pra começar, o quarto jogo da franquia não tem o número 4 destacado. Isso porque esse Call of Duty Modern Warfare não é uma sequência, né, mas sim uma reinicialização. Ou como a desenvolvedora Infinity War aí chama, né, uma reimaginação da série Call of Duty Modern Warfare. Com essa redefinição da história, né, do Modern Warfare, a Infinity War espera aí criar um mundo relevante, né, e realista com eventos aí que parecem ser arrancados das manchetes. Além de trazer aí de volta personagens familiares de jogos passados da série, como o nosso querido John Price. Ao contrário do Call of Duty Black Ops 4, esse Modern Warfare vai ter uma campanha single player, além dos modos aí multiplayer habituais que a gente já conhece, as missões cooperativas e o maravilhoso crossplay que eu vou falar em breve aqui no vídeo. Call of Duty Modern Warfare, galera, tem promessa de lançamento pro dia 25 de outubro de 2019. E ele chega no PlayStation 4, no Xbox One e no PC. Não pode haver um incidente? A gente tem que ir logo. O que você sugere? Uma visita. Call of Duty Modern Warfare, né, marca a primeira vez que a franquia suporta completamente o crossplay, tanto pro PlayStation 4, quanto pro Xbox One e pro PC. Como todos os jogos aí lidam, né, com o crossplay de maneira um pouco diferente, digamos, né, a Infinity War, ela dedicou um tempo pra explicar completamente como funciona aqui no Modern Warfare, galera. Primeiro de tudo, né, o crossplay, ele é totalmente opcional. Se você ativar ele, você vai precisar, né, vincular uma conta do Call of Duty pra formar uma lista de amigos aí, independente de plataforma. Algo que, por sinal, não é muito diferente em Fortnite. O crossplay, né, é suportado em todos os modos multiplayer aqui no game também, exceto os jovens em torneios ranqueados, tá, e competitivos. No lobby pré-jogo, galera, o esquema de controle atual de todos os jogadores vai ser exibido do lado do nome com um ícone. Como, por exemplo, se você jogar no console ou no PC. Parece que os testes beta aí de crossplay, né, pelo menos na experiência que eu tive, foi muito boa, mano, eu não tenho que reclamar. Apesar de, claro, no mundo afora, a galera tem uma longa lista de reclamação, mas isso é normal, né, jovens? Afinal de contas, é beta. O novo trailer é a primeira boa visão, né, do público da campanha do Modern Warfare. Dessa vez, né, a história parece ser aí mais baseada em personagens, em vez de abordar, né, uma trama difícil de seguir, né, de intrigas, traições e questões desconfortáveis de ataques terroristas. A Infinity War também lançou, né, um novo trailer dos bastidores sobre a criação da campanha, né, e nesse vídeo a gente pôde ver, né, uma abordagem ampla examinando alguns dos traços narrativos, né, e também alguns dos talentos que a Infinity War consultou, que são aí correspondentes de guerra, ex-soldados e tudo mais. Se a história conseguir ser tão complexa e sutil, né, que a Infinity War tá querendo passar com isso, galera, é quase óbvio que a gente vai ter momentos maravilhosos e tensos ao mesmo tempo, né, na campanha, como em muitos outros Call of Duty's. E uma coisa que a Infinity War também prometeu, galera, é a questão da intensidade, né, de vivência de guerra no jogo. Vão ter certos momentos que a gente vai se ver com o coração partido, jovens, e o jogador vai se emocionar com tantas coisas, né, acontecendo na guerra. Enfim, vai ser uma sensação indescritível, né, que vai fazer com que a gente nunca mais veja a guerra com os mesmos olhos. Afinal de contas, o game vai ser baseado em guerras atuais do mundo real. Então prepara o coração, meu filho, porque além de um momento frenético e tiro pra todo lado, a gente pode se deparar com muita gente sofrendo e perda de grandes soldados. Falando sobre o modo Spec Ops, galera, a Sony e a Activision, né, eles fizeram uma parceria sobre um conteúdo exclusivo somente no PlayStation 4, pelo menos até o dia 1º de outubro de 2020. A gente sabe que o modo especial Ops, ele sempre existiu na série moderna, né, mas o Survival Spec Ops é um modo que vai estar presente somente no console da Sony. Eu, sinceramente, não sei ao certo o que esse modo traz na sua complexidade, mas eu vou compartilhar com vocês em breve. A questão é a seguinte, jovens, aquelas missões cooperativas tradicionais, né, do Spec Ops, elas vão estar disponíveis pra todo mundo, tá, independente da plataforma. Mas esse Survival Spec Ops é somente pra PlayStation 4 até o dia 1º de outubro de 2020. Então, em breve, eu compartilho mais sobre esse modo com vocês. Falando sobre a mais nova, né, e interessante opção, né, de personalização de armas, a Gunsmithing, que vai permitir aí que a gente personalize as nossas armas primárias e secundárias com o tipo, né, e o estilo preciso de poder de fogo necessários aí pra qualquer tipo de modo de jogo multiplayer. O que é importante saber sobre o Gunsmithing, galera, é que ele vai forçar, né, a você escolher as atualizações que você mais valoriza. E isso pode aplicar apenas 5 atualizações em cada arma, né, mesmo que haja aí mais componentes possíveis pra personalizar. Então, jovens, fiquem ligados, porque esse Gunsmithing vai nos proporcionar uma imersão gigantesca na questão de criação e personalização de armas inigualáveis, tá, no mundo de Call of Duty. O assunto agora é sobre passes de temporada, galera. Parece uma notícia incomum, né, e um tanto refrescante, digamos, mas o Call of Duty Modern Warfare não vai ter passes de temporadas. Pois é, jovens. De acordo com a Activision, né, ela tá eliminando o passe de temporada tradicional, como a gente sempre viu, pra que eles possam entregar mais mapas, né, e conteúdos gratuitos, além de eventos aí pós-lançamento pra todos nós. Algo grandiosamente lindo, né, por parte da Activision, que dá pra perceber que realmente eles estão preocupados em agradar o público. A gente já sabe que nesse Call of Duty vai ter modos multiplayer, né, clássicos e algumas missões cooperativas. Então é algo que eu sinceramente já esperava, né, como por exemplo aí os modos de capturar bandeira e o modo Team That Match. Ao contrário, esse COD, galera, ele conta, né, com o modo também Ground War, que é praticamente o clone daquele modo do Battlefield, e o modo realista, né, que torna as coisas tudo mais insanas. Mas esse modo realista, eu já tinha visto ele no Modern Warfare, mas lá chamava Hardcore, tá, galera? E um outro modo, né, que pelo menos parece também tá no game, é o modo Gunfight, né, que coloca dois times de jogadores, né, com respawn aleatório em mapas muito pequenos. Tão pequenos, galera, que a ideia matemática da Activision é que os jogadores aí se matem, né, em 40 segundos ou menos. Além de que a Activision também, né, afirmou que vai forçar ao máximo pros jogadores aí se combater e não ficar de nhenhenhé, tá ligado? Pois é, só pra você ter uma noção, esse modo Gunfight, ele não vai ter, né, como reviver ou simplesmente curar o seu aliado, né. Enfim, esse modo parece ser muito interessante. E sobre a questão do modo Battle Royale, galera, nada foi falado até agora pela Activision, pelo menos, tá, até o momento. Mas sem dúvidas, com o decorrer do lançamento do game, eles vão anunciar alguma coisa. Uma coisa que eu achei muito interessante, pessoal, pelo menos na beta, é que eu não vi o modo morte confirmada, né, que por sinal eu já joguei muito com os meus broads, véi. Aquela parada de matar o inimigo, tá ligado? E pegar a dog tag dele pra confirmar aquela certa baixa. Eu não vi na beta, mas eu acredito bastante que eles vão falar nisso em um decorrer aí, né, de lançamento mais próximo. Desculpe, fãs da zumbizada, mas o diretor de jogabilidade da campanha, né, o Jacob Minkoff, ele confirmou, né, recentemente ao Playstation Lifestyle que o Modern Warfare agora não vai ter modo zombies. Pois é, jovens. Olhando aí por um lado positivo, né, parece que eles, então, vão focar, né, nas missões cooperativas de estratégia que foi mencionado pela empresa recentemente. Ou até mesmo, né, algo mais surpreendente, né, como as operações especiais que a gente tinha no Modern Warfare 2. Em contraste, né, com a corajosa e emocionante campanha single player do Modern Warfare, a gente vai também poder equipar um Tamaguchi. Pois é, mano. É um riff, né, do popular brinquedo virtual pra animais de estimação Tamaguchi dos anos 90. Olha os bichinhos em virtual, vocês lembram? Pois é, mano. Aquele relógio de pulso, né, vai estar ligado ao seu soldado que é literalmente alimentado por mortes no modo multiplayer. Essa coisinha aqui no seu pulso, toda vez que você matar uma série de cara, ele vai dar um gritinho, tá ligado? Vai fazer um somzinho engraçado. E esses Tamaguchis, como eu falei, galera, eles vão ser alimentados pelo desempenho que você vai ter no game. Principalmente no modo multiplayer, tá? Quanto mais cara você matar, mais vivo e feliz ele vai ficar. Mas ao contrário, se você fizer uma partida horrível, ele infelizmente vai apodrecer e morrer. Pois é, jovem. Então não deixa o bichinho morrer não, hein. Bora pregar bala nos inimigos. E por último, a gente não deveria jamais esquecer, né, sobre as recompensas de Killstreak que também vão fazer parte desse moderno Warfare. E se você não sabe, elas deixam as coisas ainda mais insanas nesse título. Para os mais leigos, galera, funciona da seguinte forma. Se você conseguir matar uma certa quantidade seguida de inimigo, você libera um Killstreak, né, por exemplo, cada cinco personagens que você mata, você chama, né, um helicóptero de ataque que te fortalece de forma gigantesca na gameplay. Uma coisa que eu achei meio sem noção é que muitos desses Killstreaks estão muito vulneráveis, tá, galera? São facilmente derrubados. Você custa matar onze cara direto, né, para chamar um Pave Low, por exemplo, e de repente ele é facilmente destruído com apenas um tiro de lança-missão. Ah, é de ficar puto, jovens. Bom, galera, aquele meu breve resumo, né, sobre Call of Duty é meio suspeito, hein? Afinal de contas, quem fala isso para vocês é um fã de carteirinha de Call of Duty. Apesar de ter odiado, né, os jogos futuristas que saiu dessa série, mas, sinceramente, galera, eu preciso ser muito sincero. Esse aqui é um tipo de jogo que você não pode deixar de ter na coleção. Afinal de contas, é um game bastante imersivo, muita coisa para fazer, tá ligado? Muita jogatina, muita diversidade de afazeres. Vocês viram, né, que eu citei alguns modos presentes e com certeza mais modos vão ser apresentados. Além da gente ter uma campanha mega interessante dessa vez, a gente também tem um maravilhoso e icônico, né, multiplayer que está totalmente renovado. Bom, galera, na minha opinião, se você gosta de jogo de tiro frenético, né, com algumas questões um pouco mais aceleradas comparados com Battlefield, eu recomendo demais, galera. Call of Duty, sem dúvidas, né, retornou com um gosto mais familiar, né, incrível que a gente pôde presenciar nas eras Modern Warfare de antigamente. Enfim, eu já adquiri o meu e estou só esperando essa maravilha ser lançada, mas e aí, deixa no comentário o que você achou do game, né, o que você achou da beta caso você jogou, né, e compartilha também com a gente a sua opinião sobre o que esperar do game. Galera, eu vou ficando por aqui e se você gostou do vídeo, aquele like é de grande importância para o crescimento do canal que você está ligado, né. E claro, se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho urgentemente para você não perder nada. Um grande abraço, tudo de bom sempre e uma semana produtiva para todos nós. Transcrição e Legendas Pedro Negri